Oh, 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 entrou! Uh, 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 não é possível! Uixi, uh, 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 perdi! Nossa Senhora do céu, meu Deus do céu! Salve, clã! Carlos aqui com mais um vídeo. Vídeo de hoje, clã! Vou passar aquela sensibilidade insana para o Moto E7 Plus, beleza? Um vídeo um pouco atrasado, é uma sensibilidade para essa nova atualização. Faz um tempinho que saiu a atualização, né? Mas eu sei que o pessoal gosta bastante, precisa muito de sense para o Moto E7 Plus. Então, não poderia deixar de passar a sensibilidade para vocês, beleza? Vou passar aqui a sensibilidade sem enrolação. Só que eu queria pedir duas coisinhas para vocês, mano. Quem puder se inscrever e deixar o like vai estar ajudando muita gente a bater a grande meta de 5 mil inscritos. E também, caso você tenha interesse, se você gostar da sensibilidade, tem uma série no canal aqui onde eu estou construindo o mapa bermuda completo do Free Fire no Minecraft, beleza? Aí eu recomendo você ir na comunidade do canal, que lá tem três postagens. E uma delas eu mostro como ficou Factory, outra Mars Electric e outras das cinco cidades que já foram construídas setes aí no nosso mapa, beleza? Bom, agora eu vou passar a sensibilidade aqui para vocês sem enrolação e poucas histórias. Fechou, mano? Bom, ó, sensibilidade de hoje vai ser essa daqui, ó. Geral, 92, Red Dot, 93, Mira 2X, 94, Mira 4X, 95, Mira WM10 e olhadinha 20. Vocês estão tirando o print aí, anotando no caderninho para ficar mais fácil para o celular de vocês depois, beleza? Também estou mexendo bastante o fone aqui, espero que não esteja fazendo um barulho estranho para vocês, beleza? Bom, agora a DPI, mano, na minha opinião é a melhor DPI que tem para qualquer celular, cara, que é essa DPI aqui, 600, beleza? DPI insana mesmo. Bom, agora eu vou jogar aquela partinha de costume, né? O que vocês sabem, eu sempre passo a sensibilidade e depois jogo uma partida e é poucas histórias. Então, eu espero que gostem da sensibilidade e que vocês subam mais capa com ela, beleza, cara? Então é isso, bora para a partida aqui e tamo junto. Primeiramente, vocês têm que ver esses highlights aqui, né? Vocês podem ver que a sensibilidade é insana, vocês estão ligados? É poucas histórias. Tem que mostrar aqueles highlights imprimidos, né? Que os canais de sensibilidade e costumam o quê? Primeiro começar com o highlight, depois vai jogando a partida e passa a sensibilidade no final, né? A gente meio que deu uma invertida aqui. Vou mostrar esses highlights, passamos a sexta, mostrando esses highlights e depois bora jogar a partida. Só pra dizer que, mano, o negócio tá insano, né? Vocês estão vendo aí, três capinha pra lá, três capinha pra cá, mas é meio doido da vida. Mas, bom, bora assolar todo mundo agora, né? Vai ser poucas histórias, cê é louco. O pessoal gosta bastante de ver testando o deserto, mano, né? Que eu tenho que tirar uma dúvida. Principalmente vocês, mano, que gostam de sensibilidade aqui do canal. Eu preciso saber uma coisa de vocês. Comenta aí, deixa nos comentários o que vocês querem, as armas que vocês querem que eu teste. Por exemplo, qual arma que vocês acham melhor, assim, pra testar e passar uma sensibilidade? Por exemplo, deserto. Ó, eita, nossa senhora, Deus do céu. Calma lá, meu parceiro, que assim não dá, não, pô. Calma lá, receba. Hum, rapaz, receba. Hum, calma lá, receba, receba. Eê, calma lá, receba esse soco no vento de clã e toma. É isso, eles vão ter nós. Que nem, repetindo. Deixa comentado aí, mano, o que vocês preferem. É, deserto, M10-14, carapina. Qual dessas armas que vocês acham melhor pra mim testar a sensibilidade pra vocês, beleza? Porque aí é melhor pra mim saber o que o público vai, gosta, tá mais interessado. Que aí fica mais insano ainda o vídeo, fechou? Vocês podem ver que eu tô jogando essa granada aí, né? Porque o cara tá pagando de papo pro meu lado, mas... Ah, ativou o crono. E se parou o caso, então... Isso aqui tem raiva, cara. Os caras ativam o crono meio aberto. E fica lá rindo no kit na caruda. Mano, eu queria que o Skyler destruísse o crono com um burro, mas... Nossa senhora, até eu voltei a usar crono, porque tá muito chato. Se o Zé Ruella aí tentou dar um capa em nós, vem na analógica, todo pá. Meu parceiro, sem ser anti-analógico, eu te garanto isso. Mas vem, vem na analógica, mas vem seco. Vem só na fé mesmo. Tô falando pra você. Bora ruxar lá, derrubar o meu amigo Nilce. Céu, eu fiquei um pouco do brau, mas é poucas histórias. Se pá louca, bora pra cima, ó. Nilce falou que ele tá ali na casa. E tem outro na casa verde, então bora se aproximar ali rapidão. Ó, meu mano José e o mano Thiago estão ali na contenção, um pouco de história. Cadê eles, ó? Aparentemente tem um cara ali em cima do telhado, ó. Hum, calma lá, receba, tamo junto, é nóis. Pronto, lá, 145 na cara. Cadê? Tem mais dois? Bora, sei lá, os dois, que eu não gosto de brincar desse negócio, né? Oxi, o que nós só joga a série? Cadê? Bota a cara, recebe esse tapa. Hum, derrubaram ele. Cadê o terceiro? Ó, ó, não, não, lógico. Vem, vem. Tô falando. Pô. Ah, vocês tão sacanagem comigo, mano. Tô mexendo muito o fone aqui também, né? Só pra avisar de novo no começo do vídeo. Espero que não esteja fazendo barulho. Tá vindo... Nossa senhora, vai estar vindo três caras ali na frente, cara. Eu não vou parar o meu vídeo não, tá? Só pra avisar também, porque é muito chato, velho. Você tá mó narração insana, que mó empolgação, e passa um carro fazendo uma barulheira. Ah, você é louco. Ele que passa aqui e me ouça gritando, porque, clã, hoje eu tô indignado, você é louco. Vindo no Analógico, toma, porque eu já disse, não adianta. O Analógico não tenta, não aguenta com nós. Pô, os caras estão... Tá de sacanagem, você é louco. Confia na sensibilidade. Vocês estão ligados, desde sempre, a frase... A frase época do canal, que nunca tem erro, poucas histórias. Bom, pelo visto, não vi mais ninguém aqui, né? Mas bora caçar. Já caiu, já sé, é louco. Na verdade, não vi ninguém, porque eu tava olhando o carro ali, mano. O carro tá com o farol na minha cara aqui. É meio complicado você narrar com um farolete desse no seu olho. Queima tudo, né? Mas é isso, tamo junto é nóis, poucas histórias, né? Cara... Não mataram ninguém, porque eu tinha matado alguém do meu tio, mas não. Eu tava só luteando ali. Meus amiguinhos aqui, né? Meus parceiros, meus cria de vida estão aí lutando pela sua vida. Então, bora lá ajudar eles também. Ó, acho que tem um cara ali na casa L, se não tem enganado. Acho que esse Zé Roela tá pagando de louco. Cadê? Mano, os caras ruxando nessa casa L também, que é bermuda remasterizada. Então, tem umas modificações insanas. Seria da hora construir bermuda remasterizada também. Mas primeiro, o focarinho construiu uma formuda no Minecraft lá. E depois, ó... Ó os caras... Eita! Agora deu ruim todo... Hum, caramba. Deixa eu pegar a cover aqui, né? Cadê? Ó, meus parceiros já derrubaram, né? Os cria, mano. Cala lá. Olha lá. Haha! Nós tá na contenção, pô. Você é louco. Deu uns capas naqueles Zé Roela ali, mas tive que me esconder, cala. Mas, bom. Bora continuar aqui, né? Continuar testando pistolinhas. Essas armas aqui que o pessoal mais gosta. Cara, e na minha opinião, cala. Não sei vocês, mas... Na minha opinião, eu acho o M500 mais difícil do que Desert Flickar, mano. Desert parece que, sei lá, você bate a mira no cara e pega a capa, tá ligado? Mas... Esse daí eu acho que vai de pessoa pra pessoa, né? Corma. O cara mais gosta de usar também, que nem... Antigamente eu pagava de louco, mano. Jogava de fama, usava uns capão, gravava uns vídeos de insano. Ô, calma lá. Recebe. Calma. Agora, meu parceiro, 3x não passa. Você pode ter certeza disso. Derrubamos. Bora se aproximar ali. Ó, já tem cara no crono, mano. Na verdade tá no crono de Josiel, acho. Tá no crono de Josiel. Vamos lá, finalizando o seu kill. Tem mais dois de pé ainda, ó. E os caras tão na briga ali insana. Calma lá. Bota a cara, senhor, parceiro. Você não leva. Receba. Receba. É isso, ó. Ai, meu parceiro. Eu não costumo brincar tudo aqui, não, mano. Tô narrando com a blusa de frio aqui, cara. Dentro do carro tá mó calor. Porque, sei lá, mano. Lá na minha caverna, né, escuro, gelado. Aquele frio insano. Aí quando eu venho aqui pro calma, o calorzão no meio da rua. Você é louco. Meio difícil, hein. Esse cara apagando de pá de croninho. Mas eu tenho muita, pô. Vem. Tô na aberta só de esperando. Se não é analógico safado, também serei. Ó, a moto. Ignorem, sei lá, complicado. Ó lá, ó. Tô só esperando botar, cara. Quando botar, leva. Ó, receba. Ó lá. Tô falando, clã. Eu tô falando, meu parceiro. Ó, se inscreve no canal aí, clã. Provavelmente o pessoal já saiu quebrando já. Porque os caras é safado, é que eu tô ligado. Os caras pegam a sensibilidade no começo do vídeo e saem quebrando. Deixa o like, não se inscreve em nada. Mas se você estiver até aqui agora, mano. Deixa o likezão e se inscreve no nosso canal. Bora pegar 5 mil inscritos, mano. Se possível, 10k até o final do ano. Bora, bora. Me ajuda com aquela coisa, mano. Vai depender do meu esforço, dedicação. Mas depende de vocês também. Vocês precisam me ajudar, tá ligado? Uma mola pra outra. Eu passo sensibilidade insana aqui pra vocês saírem derrubando todo mundo no joguinho aqui. E eu e vocês ajudam a se inscrever no meu canal, né? Essa linha não tá pagando de pá. Calma aí, calma aí que eu já continuo conversando com vocês. Receba, tamo junto, é nóis. Ó, o outro lá no teléu também vai cair de ralo que a ciência é bruta, ó lá. Ah, meu Deus do céu. Você não paga de pá pra nóis, não. Cara, eu sou louco. Eu comprei o celular e até agora eu não baixei roupa e não tive a coragem de mudar meu gráfico no mínimo, padrão. Tô jogando no suave. De tanto jogar no gráfico suave no meu Moto G6 que eu tinha, que agora acostumei, velho. Agora só joga no suave e nem baixe roupa. Tem que baixar roupa ali depois. Eu tô com essa roupa aí do evento que nem precisou baixar, né? Foi de graça lá, tudo já tinha incluído, acho que, no jogo lá, sem precisar do download. Então eu acabei que ir baixando. Falei, mano, acabei que ir baixando, né? Já tava baixado. Eu tenho que baixar umas roupas aí, mano, que eu só jogava de tattoo wear lá. Mano, eu nunca trocava roupa, cara. Pegava uma roupa e ficava a temporada inteira com a roupa mesmo, cara. Eu não sou muito de trocar de roupa, cara. Eu compro os passes de vez em quando. Comprar, pelo menos é que agora não tenho tanto interesse, mas tá ligado? Tipo, eu pegava e comprava todos os passes e nem usava roupa, mano. Eu completava, usava dois, três dias, depois parava, é... Só pra boniteza mesmo, mas nem compensa, não. E ainda tem uns caras que vêm pagar de pago, cara. Se não, senhoras, caralho, camiseta de mestre aí. Semestre, semestre! Deu dano, sei o que lá. Meu senhor, os caras chatos lá. Ah, metade de DHS é 40%, meu parceiro. Meu parceiro, 40% é quem joga casual, mano. Você tá de brincadeira comigo? Aqui, cacete do carinho, você é só 80%, mano. Nossa, eu tô balançando o fone aqui que nem doido. Eu até esqueci disso, mano. Porque o fone que eu tô aqui, não é aquele da Samsung, que é um lado maior que o outro, aí acaba aqui enrolando no pescoço lá e fica mais safado na raça. Daqui não, mas aqui ele é de igual pra igual, então acaba fazendo um barulho, mano. Se eu ficar se mexendo, aí a narração fica estranha, parece que eu tô esfregando o fone no dente. É complicado, eu tô mastigando o fone, né? Mas é mais ou menos assim, tamo junto é nóis. Cara, aparentemente todo mundo tá ali brigando, eu acho que eu tô solo aqui. Pelo menos eu acho, né? Bora dar uma trola aqui, ver se tem ninguém. E isso, ainda pulei errado. Se tivesse cara, eu tinha morrido de burrice. De burrice eu tinha morrido, eu tenho certeza disso, ó. Ah, mas ó a lenda lá onde tá também. Tá explicado porque ninguém me deu bala. Agachou, lendinha, bota... Ô, bota... Rapaz, você tá buzando, meninão. Bota a cara aí pra você ver. Olha lá, ó, cadê? Hum, rapaz, bora se aproximar. Bora se aproximando aqui, ficar de ratito também. Ele já percebeu que a gente tá aqui, né? Porque deu bastante bala nele, mas... Êêê, ficou de... Ah, mas não, agora vai na mira, velho. Calma lá, cancela e recebe esse capa. Tamo junto é nóis. Tô falando, meu parceirinho. Tava miado já, mano. Nem tinha kit. Tomou bala, tomou bala e ficou lá. Aí, mataram, mas... Mano, mas é insano, cara. Nossa senhora, cara. Na moralzinha. Eu e meu time aqui não tem erro não, cara. Eu e meus cria. Isso porque o squad nem tá completo, mano. Tá aí o Josiel e o Nilson aqui. Eu acho que isso não tem ganhada. Porque, deixa eu ver, deixa eu aproximar a tela aqui. É meio difícil de enxergar esse negócio, cara. Nossa senhora. Na verdade... Calma. Acho que é só eu que tá aqui, mano. Acho que não tem ninguém no meu clã. Acho que eu tô é louco aqui da cabeça. Mas é isso aí, né? Tamo junto e é nóis. Oxi, aquela lenda ali. Recebe esses dois capos. Cê é louco? Pagou de papo ao nosso lado agora, hein, maluquinho? Ô, aí, ô. Nossa, cara. Esse deu mole, hein? Ó, três a um já pra nós, cara. Mais um round e nós acabamos com esse bagulho de uma vez só. Então vai ser pouco de história. Bora aqui. Bora. Cadê a última lenda, né? Bom, não tá aqui. Ele tá lá no meio, então. Que ali fora não deu bala. Ah, deu bala. O meu parceiro tá na porta, na verdade. Bora se aproximar, então, que vai ser pouco de história. Cadê você, meu parceiro? Bora aqui. Bora. Bom, mano. Tá todo mundo aqui, cara. Acho que ele tá lá no topo, na verdade, da factora. É. Tô lá mesmo que os parceiros tão gritando ali pra ir buscar ele. Então, bora aqui, bora. Na verdade, acho que nem tão gritando, não. Porque eu tô gravando com áudio interno agora, né? Que a gente grava com áudio interno e insano, poucas histórias. Eu acho que ele não tá... Acho que o parceiro não tá com a cacau ligada, não. E, geralmente, se tiver, eu desligo pra não... Se não atrapalha mais a narração aqui depois, tá ligado? Os caras tão ruxando ali. Como? Calma aí, cara. Deixa eu ir lá. Deixa eu dar reforcinho, cê é louco. Cê é louco, mas, cara, é isso aí, mas... Acho que dá pra vocês verem como funciona a sença aí nessa parte de insano, né? Que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Bom, eu esqueci de falar no começo do vídeo também, né? Mas o meu Instagram fica sempre na descrição. Eu fixo lá nos comentários, se você quiser trocar um papo comigo. Ir lá, pedir um salve pros próximos vídeos. Ou tirar alguma dúvida sobre os vídeos de sensibilidade também. Também tem aí, eu deixo o link das minhas lives aí, fixo lá nos comentários, beleza? Então, se puder seguir, vai estar me ajudando muito mesmo, beleza? Então é isso, clã. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto e falou, clã.